Como é que se chama? António Santos López Quantos anos tem? É 74 Qual é a sua profissão? Pastore Porquê? Porque tenho um gado e gosto de ser pastor Porquê que você gosta? Tenho amizade dos animais E gosto de andar em tratismo um pouquinho com elas Como é a vida de ser pastor? A vida de pastor é uma vida de trabalho Tem que ser levantado cedo Para pastar o gado Para tirar o leite Para tomar conta dos borregos Quando estão a parir É tudo fácil Não é nada fácil Quantas ovelhas tenho? Tenho 27 ovelhas e 3 carneiros Que tipo de alimentação é que o gado come? Erva, palha, ração às vezes pouca Olha aí, olha a alergia E isso não Olha aí Que tipo de animais é que tem? Morín Morín Brancas e pretas É a raça dela Uns animais Cabalitos Cabalitos Pornos Cabalitas Ai, muitas, muita coisa Como é que faz a criação do gado? Como faz a criação do gado? Tem que pôr os machos às fêmeas Depois espera-se que elas espalhem O que é que aproveita das ovelhas? A lã, o leite, os borregos, os trumos Aproveita-se tudo O que puder O dia inteiro é que pastar os animais Pastá-los Depois vir à noite Metê-los no curral Tirar os cois Mas isto é Tem sempre trabalho para fazer Não é isto? Eu sei pouco mais ou menos Que eu estive numa quinta Estive numa quinta E tinha outros pastores Como um gado Como um dos pastores E ovelhas, ovelhas, o porco Sim Arrepiado, arrepiado, arrepiado Arrepiado, arrepiado Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Obrigado.